Oi, cocote. Tudo bem com você, cocote? Tá tudo bem? É, o quê? Bica o meu dedo, menina. Faz isso não, rapaz. Bica o meu dedo, não. Não faça isso, não. Bica o meu dedo, não, rapaz. Não, não. Bica o meu dedinho, não. Olha aqui pra cima, aqui. Nossa, calma. Aqui, ó, ó. Toma, cocota. Cocota. Mas que é isso? Tá nervosa, cocota? Faz isso não. Vai descer? Aí desce, vai. Desce. Ah, você tá aqui. Eu mordei de novo meu dedo, né, menina? Que coisa, né? Olha, eu mordei o meu dedo. Que coisa, né? É, o quê? Calma, cocota. Cocota, pode ser não. Ó, aqui de novo, ó. Ah, vai subir de novo. Vai morder meu dedo, né? Que coisa, né? Interessante. Não, cocota. Ó. Aqui de novo. Vou subir mais um lanço, ó. Ó. Aqui, meu dedo aqui, ó. Meu dedo tá aqui, ó. Subir aqui não? Sobe aí, ó. Vai lá, vai. Sobe aí. Ó, menina, você... Você é esperta, hein? Já subiu de novo. Vai pro morder meu dedo, ó. Não, cocota. Cocota, não passa isso não, cocota. Não, não. Não mordendo não, filha. Tá bom? Aí, tá descendo de novo, né? Ó. Você é esperta, hein? Aê. Tá bom. Aí você vai. Ah, bom. Aí, tá descendo, né? Ah, aqui é morder, não. Não. Tchau. Vai, boy. Tchau. Tchau. Já vai comer, né? Tá bom. Vamos ver. Bonito, tá bom. Tchau. Toma aguinha. Então come. Então come aí, tá bom. Aê, copo. Quatro cemunha. Tá bom. Aê, tchau. Tchau, toma água. O que é água, não? Então come de novo. Come comida de novo. Aê, menina. Que coisa, né? Tá bom. Aê, tá caminhando, tá bom. Tchau.